Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou. Eu venho compartilhar esse bolo de maçã que é muito gostoso e saboroso. Por favor, fique assistindo o vídeo que vocês não vão se arrepender que esse bolo é muito bom. Eu tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo peneirada e uma xícara e meia de açúcar também peneirado e uma colherinha, não põe muito cheia não, para não amargar, de canela em pó. E aí depois nós vamos bater os outros ingredientes e misturar aqui lentamente até ficar uma massa homogênea. Aqui, gente, eu tenho meio copo de leite, dois ovos, tenho também meio copo de óleo e agora eu vou acrescentar a casca de duas maçãs que eu chapiquei, reservei e as cascas eu vou bater agora. Então, vou juntar aqui e vou bater até ficar bem triturado isso daqui. Então, já já eu volto. Eu vou misturar o líquido com os secos que eu já havia peneirado. Então, devagarinho, vamos mexendo aqui, misturando. Olha, gente, a massa vai ficar assim. Eu acrescentei mais dois dedinhos de leite, porque tudo depende do ovo e às vezes da farinha. Então, no meu caso aqui, precisei mais uns dois dedinhos só de leite. Agora, vamos incorporar essas maçãs picadinhas. Gente, bem picadinha, tá? Aí vai mexer e vamos pôr agora o fermento em pó. Uma colher de sopa. Então, aí, vamos usar uma colher de sopa e mexer e pôr na forma. Pessoal, olha, já coloquei. Coloquei o fermento. Agora, eu vou colocar no forno a 180 graus. E vou deixar lá assando. Quando você perceber que você enfiou o palito ou o garfo tá limpinho, é porque tá assado. Já, já eu volto. Ficou pronto o bolo de maçã. Olha, gente, desenformei sem problemas. Polvilhei um pouquinho de açúcar e canela. Coloquei essas fatias de maçã pra enfeitar, mas logo vou ter que tirar porque elas escurecem. E esse bolo, gente, fica muito bom para servir como sobremesa. Se você tira uma fatia do bolo, coloca do lado uma bola de sorvete de creme ou de flocos, cabe muito bem. Serve também pra você servir num café da manhã, porque é um bolo nutritivo, também bem saboroso. E olha, eu estou usando aquela boleira. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Que eu fiz aí no canal. Olha, já está sendo útil. Quem quiser, é só acessar o canal que tem. Gente, se vocês gostaram da dica, por favor, deixe o joinha. Se você está chegando agora no meu canal e gostou, por favor, se inscreva. E aí tem a minha playlist, onde tem artesanato, orquídeas, plantas, organização, receitas. Então, você é muito bem-vindo. E me sigam lá no Instagram. Um grande beijo a todos e até outra hora. Tchau, tchau.